Durante dois dias, a escola estadual Bias Fortes promoveu no próprio educandário o festival cultural. Foram temas diferentes, um tratou da cultura barranqueira e o outro das brincadeiras infantis. Foi bem divertido, confira! Os professores abriram as apresentações. A diretora Sandra Márcia Silva César falou do tema, tá de brincadeira? E esse ano nós viemos com uma novidade, que é o tá de brincadeira. Nós estamos resgatando as brincadeiras e brinquedos populares daquele tempo nosso, como diziam nossos pais, do tempo de antigamente. Depois dos adultos, o show foi proporcionado pelos alunos. A turma do terceiro turno resgatou diversas brincadeiras. Que despertou a rosa, sim, bem assim, bem assim. Que despertou a rosa, sim, bem assim. Que esse menino é meu vizinho. Onde é que vai? Para lá naquela casa. Onde está a casa? A casa está na rua. Onde está a rua? A dentro da cidade. Onde está a rua? Criança sorrindo, canto-se e morre. Vai, vem, vem, volta, vai, vem, vai, vem, vem. Eu pôto ela em pé, não dá. Ela diz mamãe, papai. Papai. Mas um dia sem razão escorre com o índio no chão. E não para de girar. E um distraído vai ser a cabra cega e não vai poder enxergar. E se a roda quebrar? Estou para ouvir a cabra. E se a roda quebrar? Estou para ouvir a cabra. E se a cabra pegar? Perdi meu anel no mar. Não pude mais encontrar. E o mar me trouxe a concha de presente para me dar. Cada sala se apresentava com três canções. Para os pais e demais crianças que prestigiaram, foi uma grande oportunidade de relembrar algumas saudáveis brincadeiras. Eu adoro ver bolinhas de sabão. Está chegando um pedaço a bolinha de sabão. Vai fazer sucesso, hein? Silvana Guedes falou em nome dos professores que escolheram o tema para o festival. O tema está de brincadeira? Assim, foi proposital mesmo, né? As crianças hoje, elas são muito bitoladas ao assistir televisão, ao controle remoto, somente a jogos que, né? Celular. E resgatar essas brincadeiras antigas, umas brincadeiras que foram repassadas de avós, de mães, dos pais. Assim, para eles foi muito bom. Para Camille, 10 anos, e Ana Clara, 11, valeram a pena. Eu brinco muito de pular corda, cabo de guerra, esconde-esconde, baleram de gude e outras várias. A minha preferida é esconde-esconde, foi corda e bola. E a gente ensaiou muito para ter isso. Você gostou disso tudo, isso aqui? Sim, muito. Já a turma do primeiro turno desenvolveu a cultura barranqueira. As principais manifestações ligadas à Januária e ao Rio São Francisco foram mostradas. O São Francisco vem descendo lentamente, saciando o bicho e gênio, dessa sede de viver. Perdoa a terra, dá o peixe, a energia, toda a noite viradinha, faz o certo oferecer. Mãe, 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 M Música Eles podem ser bem pequenos, mas a desenvoltura é de gente grande. Fizeram também grande sucesso na escola. Música É um momento maravilhoso estar resgatando, conscientizando as pessoas a respeito do nosso velho chique. Eu acho muito lindo o trabalho que elas fazem, poder estar levando isso ao público e o melhor, estar conscientizando as pessoas em forma tão singela, maravilhosa e o melhor ainda, através das crianças. Olha a maravilha que essas crianças representaram para nós. Quem sabe, através dessas crianças, eles possam estar levando a conscientização para os mais velhos e ajudar na busca pelo resgate do nosso velho chique. Para Fátima Matos, representante da Superintendência Regional de Ensino e a direção escolar, a proposta do evento é fomentar a cultura popular no contexto educacional. Nós, a Superintendência, há alguns meses atrás lançamos o projeto O Rio São Francisco no Caminho da Escola. O objetivo seria estabelecer uma ligação entre alunos, Rio, e promover um sentimento de pertencimento, de amor ao Rio, para que essas gerações, essas crianças, que serão as futuras gerações, possam realmente cuidar desse patrimônio mundial e que está tão abandonado. Hoje, nós estamos culminando o nosso projeto pelas barrancas do Velho Chico e com esse festival cultural, onde nossas crianças viajarão às margens do Velho Chico contando suas histórias, seus causos, suas lendas, através de um musical. E, para a gente da Bias Fortes, é uma grata satisfação receber a família Bias Fortes aqui. É muito gratificante ver a participação do pai, da mãe, dos vovós, das titias, que abraçam mesmo a nossa escola e participam de todo o evento que a gente proporciona para as nossas crianças. Que bonitinho! Parabéns às crianças que deram um show! O Norte Notícias termina aqui. Fica agora com o programa Palavra de Ocesana com a apresentação do Bispo Dom José Moreira. Até amanhã!